Que tal uma piada? Toque, toque! Pai! O que? Não! Então, uma batata grande... É que eu sinto que a minha... Carne! É fraca! Sim, eu queria ser um... Filé! Mas toda vez que eu paro pra pensar em... Ketchup! Eu sinto vontade de comer um... Picle salgadinho! Só acho que tô assando a minha... Batata! De vez mesmo, e eu sempre achei que meu pai era um... Doce! Mas ele é uma... Rosca! Imprestável, o coração dele é tão... Gelato! Por dentro, assado feito um... Waffle! Eu devia dizer que eu sinto, mas eu acho que sou o maior... Frango desossado! E comer para alegrar não vai me deixar mais feliz agora! Isso não tá nem um pouco legal! Acho que ninguém gosta de ver um homem adulto esfregando carne de hambúrguer na cara numa piscina de bolinhas! É! Até no Japão isso é meio pesado! Tá, tô assim, não é, Felipe? O Ricardo Waterson, ele aguenta! É, tava mais preocupada com os funcionários. Era o mesmo que enfiar batatas fritas num poço de elevador. Puxa, agora minha cabeça e meus estômagos tão tristes. Eu tive uma ideia. Isso que eu faço quando eu tô mal. Eu olho pras nuvens e vejo que até as mais escuras uma hora vão embora. E é legal porque elas têm formatos, tipo aquela. Parece até um chapéu. Um chapéu que nem o do papai. É. E aquela ali, pai? Parece uma ferradura. Pra botar no cavalo e fugir pra longe de mim. Pô, e aquela ali? Parece um... Parece um picolé. Pode ser. Picolés são frios como o Oceano Ártico e é frio porque tem muitos icebergs dentro. Por isso que é perigoso pros navios, porque icebergs afundam navios. E qual é a primeira coisa que abandona um navio naufragado? Ratos. E ratos são cheios de pulgas que se aproveitam deles como o papai fez comigo. Tá, a gente entendeu. Podia ter parado em rato. Eu só... Eu não sei mais o que fazer. Pai, tem que falar com o vovô Frank sobre isso. Ah, não adianta. Ele é só um trapaceiro. O máximo que eu posso fazer é torcer pra que na próxima vez que a gente se encontrar, ele não me roube 700 dólares com o truque da bola e dos copos de novo. Esses copos e essa bola valem 2 mil dólares. Mas como você é meu filho, eu vendo eles pra você por 700. Ah, eu não sei o que dizer pra ele. Não sei nem botar em palavras. Vai ajudar se você contar? Verdade, filha. Eu acho que pode ajudar. Ficou claro? Mas não é por isso que não dá pra ajeitar o que você falou que aconteceu. Eu precisaria fazer uma máquina do tempo. Por quê? Porque se eu inventasse uma máquina do tempo, papai teria muito orgulho de mim. Agora é tarde demais. Eu não vou recuperar todos aqueles anos. Não, não é verdade. Não dá pra você voltar no tempo e viver as coisas que vocês perderam. Mas dá pra você avançar pro futuro e consertar as coisas que ainda não chegaram. Porque o futuro começa agora. Muito bonito isso, né? Tô até meio surpresa. Eu mandei o futuro começa agora. Pá! Arrasei! O futuro começa agora. 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 Tá, foi mal. Vamos resolver logo isso. Ah, pronto. Você abriu. Então, o plano é o seguinte. Vocês passam por tudo que um pai e um filho deviam passar, só que é muito rápido. Três, dois, um, já. E aí, onde a gente começa? Que tal brincar de cavalinho? Tá bem. Aqui é um bom lugar pra gente. Pronto, garotão? Sim! Parabéns, filho! Agora corre! Por quê? Porque, em tese, essa bola não é nossa. Ah! Ai! Essa herança inestimável foi passada de avô para pai e de pai para filho. E foi passada da janela do segundo andar desse filho por um companheiro de cela meu. Pra mim.